Você anda falando que eu não precho Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, passei na conta demais por você Agora vai me entender, porque tô no boteco todo dia Depois que foi embora é só alegria É só alegria Corra que me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Coração, coração E aí? Você anda falando que eu não precho Que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, passei na conta demais por você Agora vai me entender, porque tô no boteco todo dia Depois que foi embora Depois que foi embora é só alegria É só alegria E aí? Olha aqui, me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Me perdoa amor, não faz isso não Só quero a chance pro meu coração Coração, coração Coração, coração Atira! Você anda falando que eu não precho Eu não, hein? Eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Você anda falando que eu não precho Eu tô chorando nos boteco Eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não nego e tô repeteco Mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Você anda falando que eu não precho Tá enganado